Hoje eu troquemos no piramento aqui, uma case, uma patroa A quem estiver assistindo esse vídeo aí, não se esquece de se inscrever no meu canal E deixar o like para fortalecer o canal, e ative o sininho de notificações também para saber quando estou postando novos vídeos Está mostrando aquela luz de injeção ali que está dando falha, limita a rotação da patroa de 1900 RPM e não vai mais Mais uma fazenda aqui da Dami, planalto essa Chegamos na Vila da Dami, olha, agora é só quebrar para cá E até Ponte Serada ainda tem mais uns 35 a 37 km ainda até chegar lá E até Ponte Serada Uma represa fora do mato, olha Ponte sobre o rio do mato, olha A água chegou a ser preta do rio Lá na Dami está chovendo já Represa, baraja, flor no mato aí, olha Represa, baraja, flor no mato aí, olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL